Agora um cantor, Paulo dos Santos. Boa tarde, jurados. Boa tarde, auditório. Boa tarde, Paulo. Tá bom? Tudo bem. Olha só, mulherada. Obrigado. Casado, solteiro. Solteiro. E você é de onde, Paulo? Olha, eu sou do Cangaíba e nasci no Paraná. Nasci no Paraná, Zazinho. O abraço ao pessoal do Paraná, TV Guaxu, TV Tibagini, TV Naipi, TV Cidade, aquele abração, o grupo Paulo Pimentel. E você vai cantar que música? Eu vou cantar Diana. Diana, matando a saudade, Zazinho. Oi, não se esqueça, meu amor, que tem mais de amor, mulher. Sempre fui no seu calor e minha alma aquecer. Lindo sonho para todos, que teremos a cantar, a cantar, o amor, que tem mais de amor. Nos seus braços, sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer, ó Diana, sem sonhar. E eu te esquecer, ó Diana, minha vida. Tem muito tempo, ó Diana, minha vida. Tem muito tempo, ó Diana, minha vida. E eu te esquecer, ó Diana, minha vida. Com paixão, ó, 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 ó. Ó o lindo pode fazer de feliz. Ó o lindo, tudo a dia que eu fiz. Para mim que és a felicidade. Qualquer, ó cara, que vai dar, ó, 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 ó. Por que énormément Beck, ó? É o meu MVP. Com paixão,�장ou cá, que vai dar, ó. Música Se amar Tempo esgotado, tempo esgotado, temos esgotado O Paulo dos Santos, vamos começar com a opinião da É o que maravilha Ai meu Deus do céu, é lindo demais né franguinhas bonitinhas Que baratinho, mas Paraná O Paraná tem uma safra maravilhosa realmente Eu tenho um franguinho lá que também é uma beleza Mas meu amor adorei, adorei, adorei tudo o que você fez Aliás nem precisava cantar, se chegava aqui já ganhava 15 Quer dizer, só 15 eu acho pouco, mas só pode dar 15 né Nós somos o plano real, não podemos aumentar Só pode dar 15 Só pode dar 15 Ah Wanderlei, deixa eu dar mais Não, só dá 15, só pode dar 15 15, ótimo na opinião da Hel, que maravilha Vamos saber a opinião dele que também é cantor E é o maior cantor desse país na atualidade Dividido aí com pouquíssimo Esse nome né Aguinaldo Raiol Obrigado Wagner, obrigado Você tava um pouquinho nervoso, não tava, um pouquinho assim, não tava É difícil a gente enfrentar uma plateia assim É a primeira vez que você canta, é a primeira vez Eles apareceram super-homem né, ele fica assim ó É, eu percebi, eu percebi que ele tava com muita dificuldade de saber onde ele colocava a mão Ele já entrou assim com a mão um pouquinho longe assim do corpo e tal né Isso é nervoso, isso é normal Não te disseram onde é que você poderia botar, colocar as mãos? Não? Até agora não? Não, até agora não Mas é nervoso, isso é normal Eu quando comecei a minha carreira, já como profissional inclusive na televisão Era uma coisa difícil Eu não sabia direito se cantava a mão pra trás, se eu tava pra frente, se cantava assim Depois com o tempo a gente vai aprendendo, é claro Mas como incentivo pra você, pra que você prossegue, pra você procure, pra que você procure cada vez mais melhorar Quinze reais pra você Quinze reais na opinião do Aguinaldo Raiol Vamos saber a opinião da Sônia Lima Não, você sabia onde colocar a mão quando você começou a cantar? Não Ah, só pra saber Não, eu acabei de dizer aqui pra ele que é difícil, é difícil Quer dizer, cantando, agora sem cantar eu sabia muito bem Ah, não, 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 só quero saber cantando Fora do cantando já complica um pouco Mas sabe quem você me lembrou? O Maguila, o Maguila que fica assim, né? Aliás, beijão, viu Maguila, eu tô com saudade Faz tanto tempo que a gente não se cruza assim, né? Beijinho pra você pra ter esposa Cara, você é demais, essa musiquinha, ela é antiga, mas ela é animada, ela é gostosa Colocou, embalou todo mundo num ritmo delicioso, numa energia super gostosa Você vai levar quinze reais Quinze ótimos, na opinião da Sônia Lima Mais uma referência ótima a vocês, mas vai pegar setenta reais Leão Lobo Ai, adorei essa enroladinha de língua, viu? Mas olha, eu acho que o problema dele não é a mão não, Wagner Eu acho que é o ombro Ele precisa relaxar o ombro Tá todo durinho Ele é todo durinho, é? Você tá com o ombro duro? Não, não tô com o ombro duro Não? Tá não Ai, deu uma sensação Será que eu pensei, eu falei, eu quase saí daqui do júri, fui lá fazer uma massagem no rapaz E eu falei, ele foi... Leão Lobo Leão Lobo Quando eu posso relaxar, gente Que negócio de relaxar, Leão É a musculação que ele faz? É a musculação que ele faz Ele faz musculação aeróbica Entendi Faz muita coisa Leão Lobo Quanto é que vale a ser ele? Estava pensando na musculação Olha, realmente o seu show foi muito gostoso Eu adoro essa música Agora eu acho que ela tem que ter a cintura solta, o ombro solto pra cantar, entendeu? Hoje eu dou dez reais Bom, na opinião do Leão Lobo, você ganhou 55 reais e volta no final do programa Um abraço pra você Um abraço pra você Um abraço pra você